Três lições práticas estoicas O ser humano tem o hábito de valorizar mais o que é custoso, caro, sofrido, trabalhoso, complicado, difícil e impossível. A maioria das pessoas vê a simplicidade como algo banal, inútil e sem importância. Pessoas que acreditam que a felicidade, o sucesso, a realização são difíceis de atingir, acreditam que o caminho para alcançá-los precisa ser trabalhoso, tortuoso, árduo e complicado. Tipo sangue, suor e lágrimas. Com essa visão deixamos ensinamentos preciosos para trás, pois não é possível que conselhos tão simples, básicos e diretos sejam capazes de mudar toda a nossa elaborada realidade. Para muitos, só ensinamentos mirabolantes, práticas exaustivas e anos de aprendizado seriam capazes de lhes garantir a entrada no paraíso de seus objetivos. Mas cá entre nós, pessoas que pensam assim, em sua maioria, não são dotadas de muita sabedoria e inteligência. Aliás, talvez coloquem tudo num patamar quase inatingível, a fim de desculparem a procrastinação, a inação e fracasso. Afinal, culpar algo ou alguém que não seja nós mesmos, nesses casos, chega a ser reconfortante. Em contrapartida, pessoas sábias e inteligentes já entenderam que precisam aprender de tudo, reter o que for bom e buscar o caminho mais simples e o de menor esforço. É um princípio da natureza encontrar o caminho mais natural de menor esforço. Não evitar nem confrontar os obstáculos, apenas superá-los. Mas, infelizmente, o ser humano está condicionado a valorizar apenas caminhos complicados, soluções complexas e escolhas difíceis. Por saber que quem assiste meus vídeos são pessoas sábias e inteligentes, trouxe aqui três lições práticas estoicas que uso em minha vida. Espero que goste. Primeira, o universo nos trata igualmente. A mãe de outra pessoa morre, a gente fala, isso faz parte da vida. E a vida continua. Nossa mãe morre e dizemos, pobre de mim, isto é uma tragédia, por que isso está acontecendo comigo? É muito fácil olhar para as coisas objetivamente e manter a calma quando coisas irritantes ou mesmo desastrosas acontecem com outras pessoas e não conosco. Mas por quê? O que nos faz pensar que somos os queridinhos especiais do universo, muito mais importantes que os outros? Não seria melhor se pudéssemos reagir da mesma forma quando algo nos faz sofrer? Não somos pessoas especiais. O que acontece conosco já aconteceu com muitas pessoas antes e acontecerá com outras no futuro. O universo não nos trata diferente dos outros, não nos persegue. Tudo nos acontece de acordo com a lei normal. Entender isso pode ser reconfortante para nós. Tome uma atitude quando algo ruim acontecer com você. Pense nisso como se tivesse acontecido com outra pessoa. Segundo, como posso usar a virtude aqui e agora? Essa é uma das melhores passagens que já li sobre o pensamento estoico, por Epicteto. Para cada desafio, lembre-se dos recursos que você tem dentro de você para lidar com isso. Tentado pela aparência de um belo homem ou de uma mulher, você descobrirá dentro de si o poder oposto do autocontrole. Diante da dor, você descobrirá o poder da paciência. Se ofendido, você encontrará paciência. Com o tempo, você ficará cada vez mais confiante de que não há desafio onde você não tem os meios morais para superá-lo. Você pode usar qualquer situação, qualquer desafio, como forma de praticar a virtude e se tornar uma pessoa melhor. Você só precisa aplicar constantemente a virtude e a razão. Essa visão é simples, mas não é fácil de fazer. Com tudo o que acontece, você pode praticar a virtude. Isso é o mínimo que você pode fazer. É uma maneira fácil de aceitar tudo o que acontece com bondade, pois você pode, pelo menos, tirar algo de bom disso, a saber, praticar a virtude. Você pode ir tão longe a ponto de aceitar as coisas que acontecem amando-as. Isso se chama amor fati, amar o seu destino. E você gosta disso. Ação. Quando você se deparar com uma situação difícil, pergunte a si mesmo, qual é a minha melhor resposta aqui? Como posso aplicar a razão e a virtude aqui e agora? Lembre-se da impermanência de todas as coisas. Nós realmente não possuímos nada. Seu carro pode ser roubado, sua casa pode pegar fogo, você pode perder seu cabelo e um dia até o seu corpo. Não se apegue muito às coisas, porque elas não importam no final. Sua camiseta favorita? Apenas um pedaço de pano. Os estoicos foram ainda mais longe. Eles dizem, você não deve ser muito apegado aos seus entes queridos. A vida é passageira e as pessoas de quem gostamos podem ser tiradas de nós repentinamente sem aviso. E você também é, você também é mortal. Quanto tempo faz que você não passe um dia feliz com seus avós? Lembre-se de como a vida é preciosa aqui e agora e de como seus entes queridos são preciosos. Cada dia que passa é um dia a menos e pela lei natural, seus avós têm menos dias que você nessa experiência que chamamos vida. Aprecie o que você tem e lembre-se da impermanência das coisas. Ação. Tire algum tempo para refletir sobre sua própria morte. A vida nessa terra é finita. É apenas emprestada e você não sabe quanto tempo terá aqui nesse plano. Faça o melhor uso dele e lembre-se. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer, seus entes queridos também. E isso não é mórbido nem nada, isso é vida. Isso nos faz lembrar que não temos tempo a perder, que a felicidade é agora, que o amor é agora, pois a única vida que realmente temos é agora. O passado é lembrança e o futuro não passa de suposição. Essas são as três melhores estratégias do estoicismo que uso todos os dias. Isso tornou minha vida melhor e espero sinceramente que você os considere positivamente relevantes para a sua. Obrigado por assistir até aqui. Se você não curtiu esse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo.